Escalação do Atlântico, Thiago, Serginho, o Alain, Suelton e o Gé, do técnico Thiago Raup, o Gordo. E o time de Cascavel com Deivão, Carlão, Humberto, Alexandre Pintinho, Jorginho e o Cassiano Clem. Tá rolando a bola pesada de futsal pra você ligado na tela da TVN Esportes e da LNF TV. ... Brasileira, 2008, 2012, goleiro que veio reforçar a equipe do Atlântico. Grande defesa agora do Thiago, justamente elogiado pelo Sandrinho. Abre pra perna direita, passa em profundidade! Pede o desvio, o Gé, bateu com muito perigo essa bola, o capitão do Atlântico. ...demais. Vem o Serginho, tiro livre pro Atlântico. Batida de pé esquerdo pro gol! Gol! Serginho! É do Atlântico! Manda o seu beijo pra galera na câmera da LNF TV. Serginho, de tiro livre, bateu de pé esquerdo, abriu o placar no último lance do primeiro tempo. Serginho, Atlântico, 1! Cascavel, 0 e fim de primeiro tempo. Que final de jogo é esse? Mais uma vez, no detalhe, o tiro livre do Serginho. Bateu de pé esquerdo com categoria e ela morreu no fundo da rede. Acabou passando debaixo do David, né? O Cascavel trocou o seu goleiro, saiu o Deco, entrou o David, pra ver se tentava conseguir pegar esse tiro livre de 10 metros. Mas o David se adiantou, o Serginho acabou batendo, a bola passou debaixo do David e o Atlântico acabou fazendo o seu gol já com o placar, com o cronômetro zerado. Mais um tempinho pra jogar com um jogador a mais na linha devido a expulsão do Lucas no primeiro tempo. Os dois minutos efetivos ainda não foram pagos pela equipe do Atlântico. Tá em jogo então, valendo o segundo tempo, Atlântico e Cascavel, 1 a menos pra equipe do Atlântico, equipe da casa, em desvantagem numérica em campo. A menos é o Cascavel. Exatamente, no primeiro tempo, Atlântico ficou com 1 a menos e agora pode tentar o gol, Gé. Foi pro drible e bateu lá dentro! Gol! Gé! É do Atlântico! Mete e dança, mete. Mete e dança, mete. É o Gé! Meteu lá dentro, puxou do pé esquerdo pro direito, trabalhou rápido a jogada o Atlântico, saiu na cara do gol, Gé. Puxou do pé esquerdo pra direita, deu uma penteadinha, bateu pro fundo do gol, Gé. Tá lá dentro, o capitão vibra a equipe do Atlântico. Passe do Antoniazzi, penteada na bola do Gé. Bateu de pé direito, o Deivão tentou chegar nela, mas não deu. 2 a 0 pro Atlântico! Que golaço do Gé. Treinadores também não acertam todas, mas um jogo muito complicado, uma rivalidade muito grande. Bom passe do Barbosinha! Gol! Antoniazzi! É do Atlântico! Meteu um sim! Meteu um Cristiano Ronaldo! Tá demais, hein, Antoniazzi? Meteu a referência do Robozão! A jogada começou com o próprio Antoniazzi, lançamento pro ataque. Barbosinha fez o trabalho de pivô, falou, faz, Antoniazzi. Se consagra, Robozão, Antoniazzi. Meteu a comemoração do Robozão. Quero ouvir o grito de gol, Antoniazzi! O Atlântico faz o terceiro passe do Barbosinha. Antônio, Antoniazzi de pé esquerdo pro fundo do gol! O Atlântico tem três e o Cascavel não tem nada! O goleiro linha enquadra mais uma vez pra um Cascavel. Passe na referência. A partida do Carlão pro gol! Rony! Gol! Gol de Cascavel! Rony! Ele é artilheiro! Não tem jeito, ele crava! Ele crava mesmo. Jogada do goleiro linha. O Pintinho fez o passe. Voltou pra trás. Tapa de chapa do Carlão. E o Rony bateu pro fundo do gol! Inapelável pro Thiago. Não teve jeito. Reclama demais o goleiro.